Uma das frases mais famosas de Dana White sobre o MMA e sobre os esportes de combate em geral é Seja bem-vindo ao negócio de perder dinheiro. Poucas empresas têm abraçado tanto essa máxima nos últimos anos quanto a Thriller, que no último fim de semana realizou um evento chamado Triad Combat, com regras mistas de boxe e MMA. Aliás, a gente fala muito de Thriller, mas primeiramente, que diabos é Thriller? A Thriller surgiu inicialmente como um app de edição rápida e compartilhamento de vídeos, ao melhor estilo TikTok, e cresceu principalmente em mercados onde o aplicativo chinês ou não vingou ou foi banido e rapidamente acabou expandindo seus tentáculos para outras atividades. De lá pra cá, além de promover eventos de esporte de combate e musicais, a Thriller também adquiriu a Fight TV, que é uma plataforma on-demand online para vídeos de luta e também para eventos em pay-per-view. Esse site, aliás, acabou virando a casa dos eventos da Thriller nos Estados Unidos. Esses contatos, principalmente na indústria de eventos e musical, em que a Thriller tem contratos com quase todas as gravadoras e distribuidoras musicais do planeta, é claro, também se refletem no produto final. A qualidade de produção dos eventos da Thriller é alta. Questões como setup, luz, som, efeitos pirotécnicos, telas de LED. Além disso, as apresentações musicais realizadas junto com os eventos também são de nomes consagrados. O Triad Combat, por exemplo, teve apresentação de ninguém mais, ninguém menos que o Metallica. Mas essa é só uma variável numa equação extremamente complexa e, por si só, não consegue garantir o sucesso de uma operação como um todo. O ponto primordial e, na maioria dos casos, o grande calcanhar de Aquiles, de empreitadas no mundo dos esportes de combate, é a saúde financeira do negócio. Eu já comentei aqui algumas vezes, mas não custa repetir. Eventos esportivos em geral, mas principalmente de esporte de combate, tem uma infinidade de custos fixos e variáveis, mas pouquíssimas fontes de renda e monetização. Eu vivi isso quase que diariamente enquanto trabalhava no Brave. O dia a dia da produção de um evento tem muito mais de Excel, telefonemas, e-mails e ferramentas de gerenciamento de trabalho, como a Sana e Monday, do que necessariamente a emoção de um nocaute ou a surpresa de uma finalização. Claro, todo negócio tem um momento inicial em que o investimento é maior do que a renda, até que essa ordem se inverta. É o famoso, para ganhar dinheiro, é preciso gastar dinheiro. Por outro lado, o que difere o gasto do investimento é o retorno, o que prescinde eficiência na gestão, principalmente nesse estágio. Para citar o exemplo do UFC, e algo que até já comentamos em uma edição anterior do podcast do sexto round, o grande motor do sucesso do UFC ao longo dos anos foi justamente o seu modelo de negócios. Foi criado um modelo que consegue repetir, e em proporção, muitas vezes até superar o de outros esportes de combate, estilo price fighting, como boxe, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, com custos operacionais menores e mais regularidade e assiduidez, ou seja, ganhos compostos. Aí olhamos para o Triad Combat do último fim de semana, e vemos que a austeridade não foi uma palavra-chave no planejamento. Por exemplo, o Mike Perry, recém-saído do UFC, teria recebido 250 mil dólares para lutar no card, a maior bolsa da sua carreira. Detalhe, o empresário de Perry garante que o valor foi ainda maior. Já o veteraníssimo Frank Mir, que foi nocauteado na luta principal, disse que recebeu a maior bolsa da sua carreira, beirando os sete dígitos, segundo o mesmo, ou seja, um milhão de dólares. É importante lembrar que Frank Mir encabeçou aquele que foi por muito tempo o maior card da história do UFC, o UFC 100, que teve a sua revanche contra Brock Lesnar na luta principal. Mas isso foi há mais de 12 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, nessa época, em 2009, eu era apenas um jovem gafanhoto que havia concluído o primeiro período da faculdade de jornalismo. De fato, é ótimo que lutadores, principalmente aqueles que roeram o osso durante a fase de crescimento do MMA, tenham a chance, em algum momento, de receber um grande cheque. Mas, por outro lado, analisando apenas pelo ponto de vista da organização, é preocupante que isso aconteça agora, quando ele já está com 42 anos e tendo apenas uma fração da capacidade de atrair a tensão que teve em outros tempos. No fim das contas, pela ótica da organização, é sempre melhor pagar menos e ter maior rendimento do que o contrário, né? Com pay-per-views a 19,90 dólares no Fight TV, é difícil imaginar que essa conta vá fechar, mesmo se a gente considerar aquela lógica de investimento versus retorno que vai se invertendo ao longo do tempo. Quando a Thriller chegou no cenário, fez muito barulho com cards encabeçados por Jake Paul e Mike Tyson, mas cada vez mais fica claro que a tensão era para os nomes e não para a empresa em si. E isso, aliás, é outra grande conquista do UFC ao longo dos anos. Criar uma marca que, claro, depende de grandes nomes e estrelas para poder brilhar, mas ao mesmo tempo tem sustentação e rentabilidade próprias. A própria lógica do evento, um artifício ou gimmick, como dizem os americanos, me parece um tanto quanto problemática, desde o ringue triangular até as regras mistas e bastante confusas. Sim, a gente pode argumentar que até o próprio MMA teve uma certa aura de gimmick no seu início, mas quando é apenas o artifício pelo artifício, é muito difícil pensar em sustentabilidade a médio e longo prazo. Um dos protagonistas da pesagem do evento, na qual tretou com o pugilista Shannon Briggs, Quinton Rampage Jackson foi profético na sua avaliação do Triad Combat. Ao MMA Junkie ele disse, Bastante otimista a visão do Rampage, até porque, da posição quase monopolista de mercado que o UFC tem, a posição de Dana White é clara, sentar e esperar para ver no que vai dar. Eu sei que cada vez mais o conceito de fake it till you make it, ou finja até fazer acontecer, é muito forte no mercado, principalmente na indústria de esporte e entretenimento. Mas, sinceramente, quando a distância entre o ponto de partida e onde se quer chegar é tão grande assim, me parece que vão ser necessários mais do que alguns pequenos ajustes para que o sucesso venha. E é isso, dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou desse evento Triad Combat, se você assistiu o evento em primeiro lugar, e se você acha que a Thriller tem condições de bater de frente com o UFC, Belator e outros grandes promotores de esporte de combate. Se você ainda não é um wrestler, Olá American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a crescer, participa de conteúdo exclusivo, e ainda concorre mensalmente a sorteios de camisetas exclusivas do canal. Falando nas camisetas, ontem à noite foi realizada a live dos membros, e nós sorteamos 10 camisas. Então pode ser que você seja o feliz portador de uma nova camiseta do sexto round, e ainda não esteja sabendo. Basta ir na aba comunidade, conferir se você é um dos ganhadores, deixar o seu endereço de e-mail lá, e a gente vai entrar em contato para você receber a camiseta na faixa, no conforto da sua casa. Se puder também dar um like nesse vídeo, ajuda bastante a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube, e eu fico bastante agradecido. Eu vou deixar aqui em cima um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebelo. Valeu, um abraço, e até mais!